Amizades são importantes na vida de todo ser humano. Tem aquela pessoa pra bater um papo, contar uma piada, desabafar. Mas sabe que nem todo mundo que está ao seu lado necessariamente é seu amigo de verdade. A jovem Jordan Hogson, de 20 anos, sabe bem o que é isso. Aos 16 anos, a norte-americana sentiu o que é ser golpeada pelas costas pela melhor amiga. Literalmente. O ano era 2018. Jordan estava no ensino médio na época. Ela tinha saído com um grupo de amigos pra tomar um banho em um rio. Entre os amigos estava um Taylor Smith, uma jovem de 18 anos que tinha uma grande amizade com Jordan. As duas frequentavam a casa uma da outra e andava o tempo todo juntas. O rio em que o grupo resolveu banhar ficava em um parque ambiental de Mountain Falls, em Washington. Uma região de preservação conhecida pelas belezas naturais. O problema é que os adolescentes resolveram dar mais emoção ao passeio. Os jovens decidiram pular de uma ponte de 18 metros. Uma aventura por si só muito perigosa. Os amigos foram pulando um a um, mas quando chegou a vez de Jordan, ela travou. A moça ficou com muito medo e demorou pra tomar alguma decisão. Em alguns momentos até pensou em desistir, mas alguns de seus amigos tentavam convencê-la de que seria legal. Enquanto decidia se pularia ou não, sua melhor amiga Taylor resolveu decidir por ela, a empurrando da ponte. Como Jordan caiu de uma forma desordenada, seu pulo quase lhe custou a vida. A moça foi resgatada do rio com muita dificuldade pra respirar e cheia de hematomas. Jordan achava que não sobreviveria. A emergência a resgatou e no hospital foi constatado que ela fraturou seis costelas, teve um dos pulmões perfurado, sofreu escoriações no esôfago e ferimentos na traqueia. O quadro ainda incluiu o pneumotórax, que é quando o ar que deveria estar dentro do pulmão começa a vazar para a cavidade torácica. Jordan precisou realizar algumas cirurgias e recebeu alta dois dias depois de internada. A cirurgiã de trauma, a doutora Mary Sarf, disse que a jovem teve muita sorte de estar viva após a queda. Segundo a especialista, cair de uma altura de 18 metros daquela forma é como cair no concreto. Mais da metade das pessoas não sobreviveria a esse tipo de trauma. Mesmo quem sobrevive pode quebrar o pescoço e ficar tetraplégico, o que não ocorreu com a jovem. Durante o salto forçado de Jordan, um dos amigos da garota filmou a ação. O vídeo viralizou na internet e causou revolta no mundo inteiro. Taylor passou a receber críticas severas dos internautas e as pessoas recomendaram que Jordan se afastasse dessa amiga. Nem precisava do conselho, porque desde o empurrão ela ficou completamente revoltada com a atitude da amiga, que sequer desceu da ponte para socorrê-la e ver se estava tudo bem. Taylor tentou ligar para Jordan quando estava internada, mas aí já era tarde. A jovem de 16 anos desistiu da amizade, mais do que isso, registrou a ocorrência contra a amiga de 18 anos. Foi iniciado um processo criminal contra Taylor, que a princípio negou que tenha feito isso por vontade própria. Segundo a moça, sua amiga Jordan que havia pedido para que ela empurrasse, o que não foi confirmado por nenhum dos amigos presentes. Em março de 2019, ocorreu o julgamento de Taylor Smith. Durante seu depoimento, a jovem resolveu confessar que havia empurrado a amiga por sua própria vontade. Ao assumir a culpa, Taylor evitou uma condenação mais severa. A promotoria chegou a propor um acordo para que a jovem não precisasse ser presa, o que não agradou a família de Jordan. A mãe da vítima, então, sugeriu ao juiz do caso, Dr. Darwin J. Zimmerman, que impusesse uma pena de dois dias, que foi justamente o tempo em que sua filha passou internada recuperando dos ferimentos. O juiz acatou a sugestão de pena didática. E, além disso, multou Taylor em 300 dólares, determinou o cumprimento de 38 dias de trabalhos comunitários, e proibiu Taylor de entrar em contato com Jordan por dois anos. Taylor pediu desculpas a Jordan e sua família, e disse que está crescendo como pessoa. Disse também que não para de pensar na amiga, e que tem pesadelos com aquele dia. Já Jordan disse em entrevista que conhecia muito bem a amiga, e sabia que ela não estava arrependida de verdade, que só falou em arrependimento por medo de receber uma pena maior. Os dois anos em que Taylor estava proibida de se aproximar de Jordan se encerraram no ano passado. Mesmo assim, nunca mais as duas se falaram. Jordan terminou o ensino médio em 2021, e está tentando ingressar em alguma universidade. Taylor atualmente tem 22 anos, assumiu um relacionamento homoafetivo, e trabalha em um hotel para cães. Música Legenda por Sônia Ruberti